O baiano Robson Conceição entrou no boxe muito cedo e aprendeu a lutar na vida. O peso leve brasileiro participou dos Jogos de Pequim e Londres, mas não foi bem. Determinado a mudar sua história olímpica, Robson vem treinando com força para o Rio de Janeiro. Foi medalhista dos mundiais de 2013 e 2015 e chega a sua terceira Olimpíada como favorito à medalha de ouro. NBR! Somos todos Brasil!